Oi, tudo bom? Eu sou o quiroprata, Michael Sagas. Prazer. O que devo a honra de você estar aqui no meu consultório. Ah, entendi. Tá sentindo? Ok. Vira de lado pra dar uma avaliada. Ok. Você sabe como é que funcionam os procedimentos na quiropraxia, sabe? Tá. E procurou por causa da tona de costas, lombar e um pouco no pescoço. Muito tempo que você vem sentindo. Certo. Você trabalha com o que? Ok. É bem possível que seja por causa do seu trabalho. Trabalhar sentado no computador, a gente ia acabar relaxando e ficando numa posição um pouco mais relaxada, meio torto. Então, ao longo do tempo no serviço, a gente vai criando essas condições negativas nas nossas costas, na nossa coluna, né? E não há corpo que aguente. Ainda bem que temos a quiropraxia pra auxiliar e colocar as coisas nos lugares. Eu vou fazer uma avaliação prévia e te falo quanto tempo e qual vai ser o sistema utilizado pra poder reverter essa sua situação, ok? Beleza, eu quero começar avaliando, você pode levantar um pouco a camiseta, deitar na maga, que eu vou dar uma avaliada nas suas costas, tá certo? Então tá, fica à vontade. Eu tô aqui com o meu aparelhinho nervoscópio e ele consegue detectar áreas mais quentes do seu corpo, áreas que estão tensas, áreas que estão talvez com uma possível inflamação, talvez com uma possível fatia. Então, hoje, ele consegue captar isso através do calor, então eu vou passar nas suas costas avaliando e também vou analisar, apalpando e vendo o que a gente pode melhorar, ok? Então tá, agora que você tá deitado, eu vou passar nas suas costas essa luz, esse nervoscópio. De cima a baixo, de baixo a cima, bem na sua coluna, ele consegue detectar a parte mais quente e a parte onde está com uma tensão maior. Até mesmo pra analisar a sua musculatura, até mesmo pra analisar a sua musculatura, os tendões. Ele é muito importante na avaliação. Passando de cima a baixo, de baixo pra cima, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Analisando tudo, 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 a gente já consegue detectar aqui, ó, na parte da sua lombar, uma parte com calor acima da normalidade. Então, ficou um pouco vermelhinho. Eu vou marcar aqui. Ok, vamos subir mais um pouco, pra ver se a gente encontra mais alguma parte quente, alguma parte onde detecta mais calor. Aqui nessa região do seu pescoço, ficou bem quente. Ok. Agora eu vou dar uma apalpada, tá? Na sua coluna. De cima a baixo. Pra analisar, ó, aqui nessa parte onde detectou vermelho, onde eu marquei, mas na parte de cima do pescoço, dá pra ver. Então, a tensão e uma vértebra aqui, ela não tá no lugar que deveria estar. São coisas milimétricas, mas que acabam danificando, né? Acabam prejudicando, fazendo com que você sinta dor, porque os nervos, os tendões têm que trabalhar mais. Você tem costume de estalar o pescoço, as costas. Assim, não faça mais isso, pelo amor de Deus. Isso prejudica ainda mais, tá ok? Isso prejudica muito. É um erro muito grave. Tá, já marquei essa parte aqui. Vamos na parte de baixo, na sua lombar, onde também ficou vermelho aqui. É, dá pra ver que você tem um pouco de lordose também, né? E você já tá meio que criando uma corcunda pela posição que você tá ficando. Então, isso força toda a estrutura. Força toda a estrutura. E acaba prejudicando, dando dor. Cansaço excessivo, porque as suas costas não aguentam, né? Você se alonga durante o trabalho, levanta, dá uma caminhada, faz uns alongamentos, faz. É importante você também. Ok, aqui a gente precisa dar uma arrumada nesses dois pontos. São os principais que estão em áreas mais críticas. Mas não se preocupe que a gente vai resolver isso. E nessa primeira sessão você já vai ver um resultado positivo. Eu diria que você precisa fazer mais umas três ou quatro sessões pra gente ir trabalhando e colocando as coisas nos lugares. Após eu fazer essa correção, você também vai passar pra uma sessão de massagem ali na outra sala. E isso vai ajudar com a sua... Fortalecer sua musculatura. Ela tá um pouco rígida, vai deixar soltar um pouco os nervos. Os nossos tendões, tudo vai se alinhar. Ok? Deixa eu mostrar pra você mais ou menos como que tá a sua coluna agora. É mais ou menos isso. Um formato de S. Você tem uma lorta assim grande na parte de baixo. E tá formando uma corcunda aqui. Então, isso prejudica bastante porque força algumas partes. Essa aqui é uma parte principal onde a gente detectou o calor excessivo com o aparelho. Então, essa parte a gente vai trabalhar e aqui perto do pescoço também. De fazer ficar muito cabeça baixa. Vai forçando então. Esse S não é legal. Então, a nossa meta é diminuir um pouco esse S. Deixar o mais natural possível. Que é mais ou menos assim. Então, vai ajudar bastante essa sessão de quiropraxia. Porque a gente vai ir ajeitando, tá ok? Então, eu vou começar. Eu quero que você deite na maca. Coloque um braço segurando o outro de lado. Levante uma perna e deixe em 90 graus. Eu vou ajustar. Mas faz mais ou menos isso que eu falei. Deita. Eu vou começar. Na parte de cima, tá ok? Aqui no... Tô igual o Bolsonaro, porra. Tá ok, tá ok, tá ok. Tá certo. Aqui, aqui em cima, eu vou estralar. Vamos lá. Tô sentindo a parte onde eu vou colocar aqui. Você, isso, bota o braço um pouco mais pra cá. Eu vou estralar, tá? Não se assusta. Respira fundo que a técnica, ela vai te ajudar bastante. Então, você vai sentir um pequeno empurrão e um estalo normal, tá? Relaxa o corpo. Respira fundo. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Continua na posição. Aqui no pescoço. Agora, vira um pouco pro lado. Isso. Levando um pouco o queixo. Aqui. Isso. Respira fundo. Fecha os olhos. Um, dois, três. Foi. Agora, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Isso. Fecha os olhos. Respira. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Tudo ok? Tudo legal, né? Dá uma respirada. Doeu ou não, né? Não dói, eu sei. Agora, a gente vai pra parte de baixo. Essa parte de baixo. Você vai ficar naquela posição que eu pedi. Levanta as pernas. Noventa graus. A outra deixa esticada. Isso. Deixa eu sentir aqui. Atenção. Coloca esse braço aqui. Isso. Pra cá. Colocou. Segura com a outra mão. Respira fundo e devagar. Normalmente, pode respirar fundo e soltar. Respira fundo e soltar. Vai. Um, dois, três. Eu vou estalar aqui embaixo agora com mais pressão. É. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Deita de bruxo. Isso. Estica. Coloca as mãos pra cima. Isso. Muito bem. Aqui. Eu vou prescindir com as duas mãos agora, tá? Respira fundo. Mesma coisa. Um, dois, três. Foi. Senta. Me dá seus braços. Bota pra frente assim. Isso. Agora. Abaixa um pouco a cabeça. Respira. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Deita novamente de lado. As duas pernas juntas, dobrada. A posição fetal se fecha bastante. Isso. Respira fundo. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Postura. Senta. Vira pra mim. Postura reta. Levanta a cabeça. Isso. Cabeça assim. Levanta os dois braços agora. Isso. Um, dois, três. Respira. Foi. Muito bem. Deita novamente de bruxo. Ok. Vem nas suas pernas. Eu vou levantá-las. Tentar encostar perto da sua bunda. Isso. Fica com essas pernas levantadas o máximo que você conseguir. Um, dois. Deixa que eu segure as pernas. Pode ficar tranquilo. Respira. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Desce as pernas. Relaxa. Corpo todo esticado. Barriga pra baixo. As mãos pra cima. Igual o super-homem. Isso. Vou forçar um pouco mais agora com as duas mãos. Um, dois, três. Foi. Muito bem. Agora você levanta. Fica de frente pra mim. Isso. De frente pra mim. Estica os braços pra frente. Isso. Pescoço pro lado. Deixa eu sentir. Melhorou bastante. Respira fundo. Fecha os olhos. Um, dois, três. Foi. Fica em pé. Isso. Você já tá em pé, mas fica retinho. Cabeça pra frente. Dá uma caminhada. Vê se mudou alguma coisa. Vê se você se sente um pouco melhor. Vê se você se sente um pouco mais leve. Melhor. Falei. Parece milagre, né? Mas é que a gente deu uma ajustada nessas vértebras que estavam muito tensionadas. E com um deslocamento é mínimo, mas que já faz muita diferença na exigência que ela faz nas outras vértebras. Porque elas têm que trabalhar em conjunto, né? Então, agora você vai deitar novamente de bruxo, que eu quero fazer uma nova avaliação. Isso. Vou passar novamente o nosso nervoscope. Vou passar a nossa coluna novamente. Melhorou bastante. A gente passa onde ficava bem vermelho por causa do calor. Já sente que não tá mais tão... Nossa, melhorou muito. Nem vai precisar quatro sessões. Vai ser três sessões, tá? Pra gente deixar perfeito. É importante que você não estale a sua coluna. Nem o pescoço, nem nada. E que quando você trabalhar, você tire de uma em uma hora, duas, duas horas mais ou menos. Levanta. Faça os alongamentos. Eu vou passar uma lista de alongamentos pra você fazer, tá certo? Aí já vai... Você já pode fazer e vai melhorar bastante a não fazer com que essas dores voltem. Que essas vértebras continuem te deixando meio corcunda e forçando a sua lombar. Você faz academia, exercícios. É importante que você faça também pra fortalecer. Sim, é importante. Então, essa primeira sessão foi isso. A gente avaliou e já começou a fazer os ajustes. Os dizem que já deu um adianto bem legal. Já dá pra ver uma diferença. Você próprio sentiu. Tá certo. Então, semana que vem a gente marca. Pode ser? Quinta. Tá. Quinta-feira tá excelente. Então, a gente se vê na semana que vem. Beleza? Faz aquilo que eu recomendei. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.